Olá, galera do Pingo de Gente! Eu te conheço muito, mas a oportunidade é necessária para a nossa saúde, ok? Mas vamos continuar a nossa aula e a aula online. Vamos lá! Olá, galera do 7º ano do Colégio Pingo de Gente! Vamos revisar a unidade 1 e a unidade 2. Vamos revisar as unidades 1 e 2, certo? Já fizemos essas revisões antes, mas não vou avisar nunca demais. Vamos dar aquela reforçada, certo? 1 to 1 question words. Na question words nós vamos ter aquelas palavrinhas que nós usamos para fazer perguntas. Nós temos what, que significa de que, ou qual. Nós temos where, que significa isso mesmo. Onde? 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 Muito bem! Onde? 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 Então, aí nós recebemos dois, um para perguntar e um para responder, que é o because, ok? A gente está fazendo as observações hoje. Aí nós temos agora o verbo to be, for to be. E aí o verbo to be, nós temos o be, que significa ser ou estar. E quando ele é conjugado, ele vai variando um pouco, que é isso que a gente vai ser até aqui. O be significa ser ou estar, o verbo be. E aí o que eu vou conjugar? É porque os pronomes não confundam os pronomes com a conjugação dos pronomes. Os pronomes são a e, que significa eu. E aí o que significa você ou vocês. He, ele. She, ela. Es, ele ou ela, tá? Coisas ou animais. We, nós. You, vocês. Eu vou botar no bus, beleza? Mas ele pode significar você ou vocês. Por isso, eu vou botar ele aqui na parte circular e ele aqui na parte cultural. E they, vai significar eles ou elas. I am. I am. You, I. He, is. She, is. Each, is. We, are. You, are. E they, are. I am, vai significar eu sou ou eu estou. You, are, vai significar você é. He, is. Vai significar hoje. Desculpa. You, are, vai significar você é ou está. He, is. Vai significar ele é ou está. She, is. Ela é ou está. Each, is. Ele, é ou é. Para todos os animais. É ou está. We, are. Nós somos ou nós estamos. You, are. Vocês são ou vocês estão. E they, are. Eles são ou eles estão. Por favor, vamos pegar duas práticas por exemplo. Então, coloque para mim que eu sou uma estudante. Vamos lá. Eu espero que vocês tenham falado. I am a student. I am a student. Eu sou uma estudante. Agora, para o mesmo am, eu vou dizer agora que eu estou bem. Eu sou uma estudante. I am. I am fine. I am a student. Eu sou uma estudante. I am fine. Eu sou bem. Então, os eu são e o eu estou. Vamos agora dizer que ela é uma professora. Ela é uma professora. Vamos dizer agora que ela está feliz. Ela está feliz. Então, o mesmo in vai ser é. No contexto, ela é uma professora. E o mesmo in vai ser está. Ela está feliz. Então, vai depender de contexto. Eu descobri se o BI está sendo usado para ser ou está. Ok? E aí, nós também podemos usar o BI em frases. Frases negativas. Vamos pegar para trás. She is happy. She is happy. Ela está feliz. Eu estou afirmando que a naroda está feliz. Quando eu passar para interrobativa, para a parte interrobativa, o verbo de um brilho vem para a frente. Então, vai depender. Is she happy? E como é uma pergunta interrobativa, o verbo de um brilho vem para o brilho vem para o brilho vem para o brilho vem para o brilho vem para a frente. E eu posso abreviar. E eu posso abreviar. Posso. Assim, não. She is a de have. que não vai perder o sentido de ela não estar feliz. Eu só abre ver. Me responde. É uma coisa que nós podemos fazer sempre em inglês. E eu sei que vocês estão cientes disso. A gente falou já várias vezes sobre isso, certo? E no processo civil, gente, eu comecei aqui com os pronomes, certo? Objetos, pronomes, que são os pronomes normais. E nós vamos usar eles para fazer agora os processivos deles. Por exemplo, I. Qual é o processivo de I? Eu, mãe, meu ou minha. You, your, seu ou sua. He, his, ele, dele. She, her. Ela, dela. Es, eles. Eu, ela é uma coisa de mais, então, deu, dela, dá coisa de mais. We, our, nós, nosso ou nossa. You, your. Seus, seus ou suas. E they, deles. They ou delas. They ou delas. Vamos formar duas trazes aqui por exemplo. Vamos colocar assim. Este é meu I. Como é que eu formulo a minha frase? Cheese is my book. Cheese is my book. Este é o meu I, certo? Agora, vamos colocar. Esta é nossa sala de aula. Vamos lá? Como é que eu formulo essa frase? Cheese is our class. Is, cheese is our class. Essa é nossa sala, certo? Agora, eu quero saber, vou fazer uma questãozinha aqui, se vocês conseguem me dizer, se eu completo com subjetos prontos, ou com processos. Para ver como é que eu faço isso, para ver como é que eu coloquei, vamos lá, mudar as duas ações. Cheese is my book. Cheese is my book. Cheese is my book. Já está falhando um pouco, mas vai dar para finalizar. Outro. Quanto serve de falar? Ela ou dela é linda. Ela é linda, certo? Então, aqui eu vou usar os subjetos prontos. Para fazer sentido. She is beautiful. Ela é linda. Agora, she ou her hair is blonde. Ela ou cabelo dela é louro. Cabelo dela. Então, her, her hair is blonde. Certo, gente? Então, essa foi a nossa revisão da unidade 1. E a nossa palestra, assim, como vocês já sabem, é a unidade 1 e a unidade 2. Então, amanhã, nós nos vemos aqui novamente para fazer a revisão da unidade 3. Ok? Kiss it. Bye, bye.